Em Itapema, o Grupo Protetoras em Ação faz um trabalho excepcional com os animais que sofrem maus tratos ou que estão abandonados nas ruas. Elas realizam trabalho voluntário por meio de doações, com apoio da comunidade e com ações que elas realizam para levantar fundos para a associação. Para seguir com esse trabalho, as protetoras solicitaram ao presidente da Câmara, vereador Alexandre Chepa, que uma audiência pública seja realizada no mês de outubro para que o tema Causa Animal possa ser debatido por toda a sociedade. Tivemos uma reunião com as protetoras, onde falei para ela que ia fazer essa audiência pública para reunir a prefeita municipal, o presidente da Fundação do Meio Ambiente, o presidente do GOR e várias entidades da nossa cidade para debater esse assunto e tentar melhorar. Porque eu acho que é importante colocar todo mundo frente a frente, escutar as ideias, ver o que pode ser melhorado. Então, eu acho muito interessante essa parceria do Poder Legislativo, Poder Executivo e as entidades para poder melhorar essa situação da Causa Animal aqui em Itapema. Aqui ao meu lado a Rosinha, que é vice-presidente da Associação Protetoras em Ação. Rosinha, quantos animais vocês estão cuidando hoje e qual é a maior dificuldade? Olha, hoje nós estamos lá no nosso larzinho em torno de 19, 20 animais, fora os animais que estão em lar temporário e que a gente dá assistência, né? Os que estão internados nas clínicas, enfim. Então, e os da comunidade também, que a gente dá assistência lá, leva medicação, aplica, remédio para sarna, essas coisas, né? A gente faz campanha e vai até a comunidade dar assistência e também a assistência de alimentação. E qual que é a maior dificuldade que vocês encontram? Olha, quase tudo, né? A parte de assistência aos animais e famílias carentes, que são os animais doentes lá na comunidade, dos bairros mais distantes. Então, assistência médica, veterinário. A questão das viroses, né? Que falta vacina, a gente precisa de vacina, porque são muitos animais com problema de sinomose. A questão do abandono, né? Então, são diversos problemas. O que está mais avançado hoje ainda é a castração, graças a Deus, que o município está fazendo. E ainda ontem nós tivemos mais um mutirão da castração, então isso já é um avanço aqui no município de Itapema. E qual o resultado que vocês esperam com a audiência pública? É um momento muito especial que a gente pretende reunir aí os poderes, né? Executivo, legislativo, as secretarias, que a gente precisa de toda uma organização envolvida para que seja efetivo a questão dos maus tratos, a questão do cumprimento das leis e as melhorias, né? Que precisam no abrigo municipal. Enfim, então é um momento que a gente vai expor os problemas e encontrar as possíveis soluções, né? Juntos com a comunidade, com a sociedade e com o poder público. A audiência pública será realizada dia 10 de outubro, segunda-feira, às 19h, no plenário da Câmara. É um evento aberto a toda a comunidade e permite a participação de toda a população com perguntas e sugestões.